Música Ao derrotar Helder Barbalho do PMDB, Simão Jatene conquistou em outubro seu terceiro mandato como governador do Pará. Filho de um imigrante libanês, Jatene diplomou-se em economia, mas foi pelo caminho do serviço público que chegaria à vida política. No começo dos anos 80, chefiou a Secretaria Estadual de Planejamento e fez parte do grupo de fundadores do PSDB. Esperou até 2002 pela estreia vitoriosa nas urnas, com 51% dos votos válidos, índice que repetiria nas disputas posteriores, elegeu-se pela primeira vez governador do estado onde nasceu. No Roda Viva de hoje, Simão Jatene falará de sua trajetória política, dos desafios que enfrenta um homem público na região amazônica e dos planos que pretende colocar em prática para justificar a terceira passagem pela sede do governo do Pará. Música Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Diógenes Campanha, repórter de política da agência Folha, Marcelo Salazar, coordenador do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, no Pará, Ricardo Galhardo, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Roberto Esmeraldi, diretor da OSCIP, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, e Silvio Navarro, editor de Brasil, do site de Veja. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista, Paulo Caruso. Como o programa de hoje foi gravado, não teremos a interação habitual com os telespectadores nem com os tuiteiros convidados aqui no estúdio. Governador Simão Jateni, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço. De mais nada, e parabéns pela vitória nas eleições de outubro, pela dupla vitória. E eu me aproveito da aceitação do tema para fazer a primeira pergunta. O senhor, em 2010, só teve 55%, 55,74% dos votos válidos no segundo turno, o que corresponde a 1.860.799 votos. Em 2014, agora, o senhor teve o mesmo número de votos, mas, como o eleitorado cresceu, o índice caiu, o índice de votos válidos caiu para 51,92%. Não é uma queda expressiva, mas eu pergunto o seguinte. São duas perguntas. Primeiro, o senhor cumpriu todas as promessas que fez no governo nestes quatro anos, se cumpriu e teve um bom desempenho, por que o índice de eleitores não aumentou? Eleitores favoráveis ao senhor. Primeiro, eu quero dar boa noite, agradecer a oportunidade, mas dizer claramente o seguinte. Cada dia é sabido. Uma eleição não se explica por um fator único. Eu sempre digo que toda eleição tem um componente lógico e tem um componente mágico, e é bom que assim o seja. Nós tínhamos uma agenda mínima, e essa agenda foi cumprida em aproximadamente 80%. Também alguns projetos que não estavam na agenda mínima, o dia a dia nos impôs que valeria a pena realizá-los. Então, eu acho que as coisas não se explicam por aí. Segundo, essa eleição, no caso concreto do Pará, ela foi marcada por algumas especificidades, e uma delas, eu não posso perder a oportunidade aqui de recuperar, porque eu acho que não é uma questão que... Nós vivemos isso, mas é bom que fique um alerta para que esse país não viva. Que é exatamente o seguinte. No início do nosso mandato, desse mandato, o Pará enfrentou um plebiscito discutindo a redivisão do Estado, ou seja, a redivisão territorial. Isso. Eu estou convencido que essa foi talvez uma das experiências mais dramáticas e um dos testes, não um teste para o governador, está certo? Mas um dos testes mais sérios que eu acho que a nossa sociedade viveu. Porque, como eu falava à época, eu dizia que não me preocupava o plebiscito, me preocupava o dia seguinte ao plebiscito. Que foi realizado, aliás, quando? Foi realizado no início de 2011, isso. No começo? Está certo, no começo do governo. E, nessa campanha, se tentou reviver o plebiscito. Ou seja, o candidato adversário tentou trazer isso à tona, na expectativa de que as regiões que tinham a pretensão da emancipação, obviamente, maciçamente o apoiassem. E isso, de certa forma, ou no primeiro turno, aconteceu de modo muito claro. Recordo que um dos eslogans, um dos motes na campanha, era diga não ao Simão do não. Uma rima barata, ruinzinha, que dói, mas de qualquer forma. Veja, mas por que eu estou retomando isso agora? Porque eu acho que essa experiência de plebiscito, no sentido de rediscutir a revisão territorial política administrativa do país, eu acho isso uma coisa muito séria, muito séria. Como existem na Câmara, aproximadamente, eu acho que uns 20 projetos de redivisão, de estados como São Paulo, Minas, Maranhão, Amazonas, Pará, eu acho que esse é um tema que esse país precisa tratar com um pouco mais de cuidado. Porque você terminar colocando populações de duas sub-regiões do Estado em confronto para dizer o seguinte, olha, as tuas mazelas é culpa dessa outra região, isso pode gerar, acho que, um ambiente extremamente difícil. E essa foi uma das razões, inclusive, nessa eleição. Quando você pega o mapa do Estado, você vai ver que, no primeiro turno, nas regiões que tinham a pretensão da separação, o resultado foi francamente, exclusivamente favorável ao adversário. Está certo? No segundo turno, isso não foi percebido, por exemplo, no Estado que seria supostamente o Pará remanescente. Está certo? Não foi percebido. Já no segundo turno, como isso foi percebido, então o resultado diminuiu a diferença na região onde antes pretendia emancipação, porque nós fomos para esse debate, que no primeiro turno nós simplesmente não estávamos achando que isso era tema para estar colocado numa eleição. e na região metropolitana, enfim, que seria o Pará, que continuaria existindo depois da divisão, a vitória nossa foi esmagadora. Mas isso é dramático, acho que isso é uma boa coisa não se repetir mais no Brasil. Eu acho que se tiver que rediscutir isso, é importante, é importante que o país veja o seguinte, o país se repolarizou depois de 100 anos. Acho que essa é uma coisa, mas não dá, é para você jogar essa responsabilidade para as populações locais enfrentadas. Silvio Navarro. Governador, e esse tema da divisão do Pará, é porque o Pará é enorme, deixar claro que territorialmente o Pará é comparável a um dos maiores países, 20 maiores países do mundo. Sim, sim. Porém, o Pará tem um índice de mortalidade infantil de 20 por mil nascidos vivos, a média no Brasil é de 16 por mil. A taxa de analfabetismo no Pará é de 11,23%, o décimo sexto estado do Brasil. O Pará tem um dos mais altos índices de homicídios, são quase 46 assassinatos por 100 mil. Só fica atrás de Alagoas e Espírito Santo. No final do ano passado, pesquisa do Ibope concluiu ali que quase 40% da população, 39% da população reprovava o seu governo. O senhor mesmo chegou a admitir que pensou em não disputar a eleição nesse ano, que o senhor ganhou numa disputa apertadíssima. O que o senhor vai fazer nesse terceiro mandato que o senhor não fez nos outros dois? O que deu errado por esses números serem tão tristes para o estado do Pará? Primeiro, eu acho que tem uma coisa. Não foi porque os da pesquisa do Ibope, está certo, que eu disse que não seria candidato. Eu estive governador do Pará, não vim para a reeleição, sempre me posicionei contrário à reeleição no Brasil, não é o estatuto da reeleição, mas a reeleição no Brasil. Por que o senhor decidiu disputar a reeleição agora, então o senhor é contra? Porque, meu amigo, a coisa seria dramática para o estado diante do que se construiu lá como alternativa. E foi exatamente por isso que eu terminei disputando a eleição. É bom que a gente tenha isso muito claro. Não foi a pesquisa, não. Eu lhe diria até que provavelmente o resultado da pesquisa era em função de que, de forma absolutamente clara, eu me afastei no sentido de tentar ver se surgir uma outra liderança que pudesse disputar a eleição. Isso não surgindo, tive que ver. Agora, na hora que você coloca... Para o espectador que eventualmente desconhece o quadro político paraense, eu registro que o adversário é Hélder Barbalho, filho do deputado Jader Barbalho. Senador hoje, não é? Senador. É. Então, deixa eu te dizer. Agora, Silvio, tu levantas uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental que se discuta. Por que dessa coisa dos indicadores precários do Pará? Vamos ver se a gente consegue colocar dois dados antes desses teus todos. Primeiro, o Pará é o segundo maior saldo na balança comercial brasileira. Ah, ótimo, não é isso? Ano passado exportamos 15 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais e tal. Mas o Pará é o 13º PIB do Brasil. Mas é o 24º a 25º orçamento. Por que isso, hein? Alguém poderia dizer, já tem, mas que você não sabe arrecadar, porque se você é o 13º PIB, por que você é o 24º orçamento? Na verdade, o Pará, historicamente, foi sempre um Estado produtor de recursos naturais. Na verdade, a Amazônia, né? E o Pará, obviamente, teve sempre um papel importante nisso. E o sistema fiscal e tributário brasileiro é extremamente perverso com os Estados produtores de recursos naturais. O melhor exemplo disso. Se, ano passado, que nós exportamos 15 bilhões de dólares, nós pudéssemos ter cobrado a alíquota média de ICMS só sobre as exportações, nós teríamos tido aí uma receita só, em cima disso, de 2,8 bilhões de reais. Nos quatro anos de governo, nós conseguimos, fazendo um esforço enorme, investir 4 bilhões e meio. E aí vem uma questão que eu acho que é importante. As exportações representam, em média, o quê do produto brasileiro nos Estados? Algo em torno de 8% quando as coisas estão ruins no mercado internacional, chega a 12% quando as coisas estão bem. Vamos trabalhar com 10% para ter uma ideia média. Sabe quantas exportações representam para o PIB paraense? 35%. O que significa dizer, em outras palavras, o seguinte, que, na média dos Estados, eles podem cobrar impostos, ou impostos, sobre 90% do PIB. O Pará só pode começar a cobrar impostos sobre 65% do PIB. O senhor não respondeu. O que o senhor vai fazer de diferente... Não, não, pera, 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 não. Diferente, senão eu vou chegar lá. O senhor administrou esse Estado por oito anos. Mas eu acho que a gente já precisa começar a arrumar uma coisa aí. Esse tipo de pergunta, eu sempre até brinco, tu me perdoa, mas eu sempre digo o seguinte, era mais ou menos como se você dissesse o seguinte, por que um trabalhador que ganha salário mínimo não mora na Vieira Solto? Não tem como, é. Está certo? E esse, para mim, é um momento importante da gente discutir. Eu estou absolutamente convencido que ou se rediscute o Pacto Federativo, ou se rediscute a questão da distribuição dos recursos orçamentários nesse país, ou nós vamos continuar vendo o seguinte, um Estado que contribui de forma decisiva para o equilíbrio das contas externas do Brasil, está certo? Decisiva. Decisiva. Tem indicadores sociais precários. Então, o que eu vejo? Nós vamos retomar isso por causa da desoneração das exportações. Vamos onerar as exportações? Certamente que não. Um mundo globalizado e, nesse momento particularmente que estamos vivendo, isso seria um desastre. Mas vamos ter que aprender a respeitar uma coisa. Não dá para não compensar as perdas dos Estados. Sabe qual é o melhor desenho para o Estado brasileiro hoje? Olha que ironia. Olha que ironia. O maior desenho seria o seguinte, para um faturamento, ou seja, para a receita dos Estados, ele importa tudo do resto do mundo, porque, sobre as importações, ele pode cobrar ICMS, ele vende tudo para o mercado interno, porque, sobre essas vendas, ele pode cobrar ICMS e ele não exporta nada. Agora, imagine se todos os Estados brasileiros fizessem isso. Então, o que é que agora sim? Vamos lá, porque a gente enquadrou direitinho o que nós vamos fazer, o que é possível fazer diferente. Uma delas, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Vou discutir mais do que nunca de que não dá por parar, continuar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro, a não ser através do seu próprio desenvolvimento. O que significa? Nós precisamos rediscutir a questão das receitas. Melhorar a qualidade do gasto? Claro, eu não tenho nenhuma dúvida que é possível melhorar essa qualidade do gasto. Mas, simplesmente, melhorando a qualidade do gasto, nós não vamos reverter esses índices. Não tem chance, com uma renda per capita e um orçamento per capita, para ser mais preciso, que dá R$ 200,00 mês por habitante, se fazer saúde, educação, transporte, esporte, lazer, água, saneamento, cultura, justiça, é uma coisa que não tem como. Agora, é possível a gente avançar, melhorando a qualidade, mas rediscutindo. E, para isso, eu acho que é fundamental que a gente rediscuta a própria questão da Amazônia. Não é, particularmente, o Pará. Os indicadores são todos muito ruins na Amazônia, de um modo geral. É claro que é onde você tem uma população maior, você tem uma pressão maior e o território também contribui para isso. Fala, Marcelo. Bom, com você. Vamos lá. Dando sequência, essa questão da exportação, o Pará tem dois grandes motivos de crescimento. Acho que um deles, um setor forte, é a mineração, um outro setor forte, é a madeira. O setor madeireiro dobrou a abrangência territorial nos primeiros anos do seu mandato, passando de 80 mil a 160 mil hectares de florestas exploradas. A má notícia é que essa expansão ocorreu de forma ilegal. 80% da exploração dessas florestas são sem controle sobre áreas protegidas, promovendo destruição das florestas, aumentando, contribuindo para esses altos índices de assassinatos, sonegação de impostos. E a gente não viu nenhuma iniciativa firme do governo estimulando a retomada do controle desse setor. A pergunta é o que o seu governo pretende fazer para a moralização do setor madeireiro. Pelo contrário, Marcelo. Eu quero te dizer o seguinte. Acho que a gente avançou bastante nesse aspecto. E avançou em coisas do seguinte tipo. Não é o que os números mostram. Não, mas espera um pouquinho. Nós tínhamos, na verdade, quando nós assumimos o Estado, nós vinham 20 mil carros. Hoje nós temos 120 mil. O que é isso? Cadastro Ambiental Rural. O que significa? Nós demos um salto enorme, inclusive, mudando até a lógica, porque sempre as pessoas tiveram muito medo do cadastro, porque achavam que o cadastro era um dever. Nós tentamos discutir, e acho que conseguimos algum avanço nisso, mostrando que o cadastro não é dever, não. O cadastro era um direito. Era um direito de eu dizer, olha, eu existo, estou aqui, eu quero que o Estado me veja. Está certo? Então, essa é uma primeira coisa. Esse avanço nos permitiu começar a ter impressão digital, na verdade, eu saber onde é que as coisas estão acontecendo. Porque se eu não tinha sequer o cadastro, como é que eu podia trabalhar? Segundo, quando nós criamos as grandes unidades de conservação, nós demos também um passo importantíssimo, isso fizemos no primeiro mandato, e criamos, e você sabe disso, é a tua praia, criamos, na verdade, as maiores unidades de conservação de floresta tropical do planeta. Nós fizemos isso. Ao fazê-lo, qual era a intenção? Avançamos em cima disso? Claro, sinalizamos claramente. A grilagem se faz em cima da expectativa de direito. Essa é a matéria-prima do grileiro. O grileiro, ele se move por uma expectativa de direito. Na hora que nós criamos as unidades de conservação, você, pelo menos, nessas áreas, nessas áreas, você reduz essa questão da expectativa de direito. Nesse mandato, nós avançamos muito no programa chamado Municípios Verdes. que, sem dúvida, eu acho que é um dos passos importantíssimos. Por quê? Porque é o que eu chamo do momento seguinte. Os mecanismos de comando e controle já mostraram, acho que foram absolutamente necessários, mas eles já mostraram uma certa capacidade de esgotamento. Nós temos que agora ver o seguinte, como é que, através de mecanismos de mercado, você torna a questão do desenvolvimento sustentável, efetivamente, não uma justa posição de palavras, mas você torna uma realidade objetiva nos municípios. E, nos municípios Verdes, nós avançamos muito. Tanto que conseguimos reduzir. Quando a gente compara, na verdade, 2010 com 2014, nós caímos não só na questão do desmatamento, mas caímos na questão da emissão do CO2 equivalente. Então, não dá para dizer que essa coisa... Não, não houve ação do Estado, não houve controle. Se você me perguntar o seguinte, já tem, você está satisfeito com isso? Claro que não. Eu até brincava lá na eleição que eu dizia, se eu estivesse satisfeito, eu não era candidato. Acho que a gente tem muito ainda o que fazer. Agora, o que é fato é que eu acho que a gente está começando a quebrar algumas coisas que são importantes. No caso específico da Amazônia, eu acho que a Amazônia tem sido muito fértil na produção de mitos. mitos que têm povoado aí o imaginário de gerações e gerações. Nós transitamos de inferno verde para celeiro do mundo, de almoxarifado para santuário, dependendo do humor, está certo? Ou da miopia com que nos olham. E, na verdade, o que eu acho é que a gente precisa começar a fugir um pouco dessa coisa bipolar, dicotômica, maniqueísta, que na Amazônia você tem que produzir ou preservar. Olha, eu acho que a Amazônia tem um duplo papel, está certo? Não gosto dessa coisa de papel, mas dá conta do que eu quero dizer. Eu acho que ela tem um duplo papel, é importantíssimo. Um primeiro deles. Nós somos grandes prestadores de serviços ambientais em escala planetária. Ponto. Isso é fato, independe de ser a Amazônia brasileira. Não, isso é um papel natural da Amazônia. E nós precisamos compreender isso como um ativo. E eu acho que esse é um primeiro grande desafio. Está certo? Nós sempre vemos essa história como passivo, como passivo. Nós temos que entender isso como um ativo. Mas isso não é o suficiente. Esse é um lado da medalha. O outro lado da medalha é nós sermos base material de vida digna para as pessoas que ali vivem e ali moram. Tem 25 milhões de pessoas na Amazônia. Nós estamos com pouco tempo para o encerramento do primeiro bloco. Eu vou ver se eu completo a roda. Roberto Smeralda. A rodada. Sim. Então, vamos lá. Governador, eu queria voltar um pouco a essa coisa. Os indicadores sociais, o índice de progresso social recentemente divulgado na Amazônia mostra um gap forte entre a Amazônia e o resto do país. E eu lembro, o senhor não era nem governador na época, acho que era secretário de planejamento. Nos anos 90, quando nos conhecemos, acho que foi o último momento em que se falou em desenvolvimento regional. Teve aquela tentativa da ADA, da Agência de Desenvolvimento da Amazônia, ainda era o governo Fernando Henrique. Depois, no começo do governo Lula, inclusive com o senhor governador, teve aquela tentativa de fazer uma política com o passo. Pergunta ex-me-alto. Abandonou essa coisa. Então, temos essa situação que o senhor está dizendo. A Amazônia exportando recurso, importando pobreza e, ao mesmo tempo, sim, uma política de desenvolvimento regional. Até, eu acho engraçado, o senhor é o único governador que recebeu uma intervenção do governo federal com força nacional. Quanto está? Dois anos? Tem um enclave dentro do seu território. Quer dizer, é um pouco essa a maneira que está se olhando para a Amazônia hoje? Pois é. Eu acho que esse é, talvez, um dos grandes desafios nossos. Eu acho que, como eu colocava ainda há pouco, essa visão bipolar e maniqueísta termina não fazendo nem permitindo que a Amazônia cumpra o seu duplo papel. Acho que esse país está vivendo um momento crítico. Eu sempre tenho dito que acho que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória no Brasil. A minha expectativa é que, na saída dessa encruzilhada civilizatória, não se esqueça um detalhe rápido. A Amazônia é 60% do território nacional. A Amazônia abriga 13% da população brasileira. Gera 8% do PIB. E chegou já a responder por 60% das emissões de CO2 equivalente. Caímos agora para 40%, 39%, para ser mais exato. Então, eu não preciso mais do que essas quatro informações para mostrar que tem algo errado. A última vez que se pensa... Primeiro, o país não tem um projeto estratégico. Nós colocamos como uma questão nacional isso. Pois então, o Paris não tem um projeto estratégico. Para mim, eu acho que esse é o primeiro desafio. E acho que não se pode mais construir um projeto estratégico desconsiderando esses quatro dados. Ou seja, não dá para desconsiderar 60% do território. Nós estamos vivendo uma nova corrida rumo ao norte. É importante. Acho que esse é um dos temas outros. Tivemos uma lá nos anos 60, 70, que nos deixaram, claro, amores, mas mais dores do que amores. Está certo? E estamos começando a iniciar uma outra. Governador, eu gostaria de voltar um pouco na questão lá do plebiscito. Logo que acabou o plebiscito, o discurso do seu governo foi de que tomaria medidas ali para reduzir as desigualdades, para que as regiões não se sentissem tão desassistidas. E como o senhor mesmo colocou aqui, na eleição desse ano, a separação virou tema de campanha e o senhor perdeu as eleições nessas regiões em que dariam origem a esses novos estados. Isso foi apenas mérito da campanha do seu adversário ou realmente faltaram medidas ali para que essa população não se sentisse tão desassistida? E o que fazer de diferente agora para recuperar o apoio do governo nessas regiões? Não, eu acho que você tem alguma coisa aí que é importante. Está certo? Não significa que não tenham sido feitos investimentos nessas áreas. Sobretudo na parte de infraestrutura, nós investimos muito, em especial no chamado sul-sudeste do Pará. Está certo? Agora, o que é fato? O que é fato é que a questão da pobreza, está certo? Ela se manifesta e ela está presente no território como um todo. Era o que eu dizia o seguinte, a pobreza que marca a periferia de Belém, está certo? Não é muito diferente da pobreza que marca a periferia de Marabá. Então, é muito fácil o discurso de dizer o seguinte, olha, a questão territorial vai resolver o teu drama da pobreza. Ele não é verdadeiro, mas ele é fácil. Está certo? E eu acho que essa é uma das questões que nós vamos ter que enfrentar é nacionalmente. Eu acho que esse país tem dois grandes nós ainda para enfrentar. Esse país, além de diverso e a diversidade é fantástica, acho que a diversidade tempera, mas, além de diverso, ele é desigual e a desigualdade dói, está certo? Eu acho que o Brasil é profundamente desigual. Eu até, quando te ouvi falar ainda há pouco sobre o Piketty, eu fiquei tão feliz, porque o que é fato, eu venho falando sobre essa história da desigualdade e parecia que desigualdade era um tema fora de moda, parece que isso não sensibilizava mais ninguém. Piketty põe agora isso e vira best-seller, que eu acho que é ótimo, porque as pessoas vão ter que começar a rediscutir isso. Então, o problema da desigualdade é fato. Tu tens isso no sul do Pará como tu tens isso na região metropolitana. Agora, só que no sul do Pará tu tiveres especificamente uma campanha tentando responsabilizar, está certo? O governo pela desigualdade. Em que sentido? De que, olha, Belém é responsável pela tua pobreza. Não é que não se tenha investido lá. Pelo contrário, se investiu e investiu muito nessa região. Governador, o tempo do primeiro bloco já está esgotado, mas eu vou improvisar uma prorrogação para que o Ricardo não fique sem fazer a pergunta. Depois a gente interrompe e volta para o segundo. Pergunta simples tem a ver também com o plebiscito. Aqui, para a gente, no sul e sudeste, uma das informações que mais chegou foi a participação do Duda Mendonça na campanha do plebiscito. Eu queria saber até que ponto a propaganda e o Duda Mendonça, especificamente, tiveram influência nessa divisão que o senhor está falando, que persiste até agora, três anos depois. Deixa eu lhe dizer, eu acho que ele foi extremamente infeliz na propaganda. E tanto assim que eu te confesso que eu tinha me mantido numa postura de razoável equilíbrio, se é que... Porque eu dizia, olha, a minha preocupação é o dia seguinte. Até que saiu uma peça, uma peça muito dura, que aparecia um rosto e tapa, coisas desse tipo, e que eu disse claramente, escrevi à época um artigo onde eu disse que não ia aceitar que se transformasse o Estado numa rinha. Então, um ataque direito. Está respondido, né, não? Vamos para um rápido intervalo e voltando já, já com o governador do Pará. Simão Jatene.